Desafio para desenhistas. Vamos fazer seres mágicos. Se você é de Ares, Touro ou Gêmeos, desenhe uma sereia. Se é de Câncer, Leão ou Virgem, faça uma fada. Se é de Libra, Escorpião ou Sargitário, faça um elfo. E se for de Capricórnio, Aquário e Peixes, faça uma bruxa. Se nasceu no início do mês, represente a tristeza no seu personagem. Se nasceu no meio do mês, represente a felicidade. E se nasceu no fim, represente a raiva. A cor da roupa vai ser a que você estiver usando. A cor dos olhos vai ser a cor do seu cabelo atual. E a cor do cabelo vai ser a cor dos seus olhos. E a minha ficou desse jeito. E ainda resolvi dar um toquezinho no final. E a cor da roupa vai ser a cor do seu cabelo atual.